Essa casa é muito assustadora. É, também acho. Talvez devemos ir para outra casa. Eu achei legal, pessoal. Não tenho medo. Lembrem-se, pessoal. É tudo apenas fingimento. Ok. O velho McJow tem uma casa assombrada. E nessa casa tem um fantasma. Com um bu aqui e um bu ali. Lá um bu. Lá um bu. Pra todo lugar um bu-bu. O velho McJow tem uma casa assombrada. O velho McJow tem uma casa assombrada. E nessa casa tem uma bruxa. Com um rir aqui e um rir ali. Não ri. Pra todo lugar um ri-ri. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. E nessa casa tem uma nômia. Uh, uh, uh. Com um rá aqui e um rá ali. Lá um rá. Pra todo lugar um rá-rá. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. E nessa casa tem um esqueleto. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Com um chocoalho aqui e um chocoalho ali. Chocoalho lá? Chocoalho cá. Chocoalho pra todo lugar. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. E nessa casa tem um zumbi. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Com um pisão aqui e um pisão ali. Lá um pisão. Lá um pisão. Um pisão pra todo lugar. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. 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 O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh, uh. Com um uivo aqui e um uivo ali. Um uivo lá. Um uivo cá. Um uivo em todo lugar. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Uh, 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 uh. Uh, uh. Pessoal, eu estou tão animado para essa festa fantasia assustadora do velho McJoe É, mas cadê todo mundo? O velho McJoe tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-O E em sua fazenda tem um cavalo apavorante, E-I-E-I-O Com um bumbu lá e um bumbu cá Aqui um bumbu, ali um bumbu em todo lugar O velho McJoe tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-O O velho McJoe tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-O E em sua fazenda tem uma vaca assustadora, E-I-E-I-O Com um blá blá aqui e um blá blá ali Lá um blá cá um blá blá em todo lugar O velho McJoe tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-O O velho McJoe tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-O E em sua fazenda tem um pato inquieto, E-I-E-I-I-O Com um clec clec lá e um clec clec cá Aqui um clec lá, um clec clec lá em todo lugar O velho McJoe tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-O O velho McJoe tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-I-O E em sua fazenda tem um porco assustador, E-I-E-I-I-O Com um oivo aqui e um oivo ali Um oivo lá, um oivo cá, um oivo em todo lugar O velho McJoe tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-I-O O velho McJoe tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-I-O E em sua fazenda tem uma ovelha assustadora, E-I-E-I-I-I-O Com um barulho aqui e um barulho ali Barulho lá, barulho cá, barulho em todo lugar O velho McJoe tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-I-I-O O velho McJoe tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-I-I-O O velho McJoe tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-I-I-I-O ailor McJoe tem uma fazenda assombrada, E-I-I-I-I-I-I-I-I-I Fazenda assombrada podem ser bastante assustadoras, E-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Não tenho certeza se gosto dessa ideia Parece que ninguém está por perto Sem certeza Ei, você ouviu isso? Ouvimos sim O velho McBoo tem uma fazenda assombrada I-I-I-I-Boo E em sua fazenda tem um fantasma I-I-I-I-Boo Com um bu-bu aqui e um bu-bu Ali, lá um bu, cá um bu Em todo lugar um bu-bu O velho McBoo tem uma fazenda assombrada I-I-I-I-Boo Espero que não haja mais fantasmas assustadores por aí Não tenho certeza se estamos sozinhos O velho McBoo tem uma fazenda assombrada I-I-I-I-Boo E em sua fazenda tem um bruxa I-I-I-I-Boo Com um bu-bu aqui e um bu-bu Ali, lá um bu-bu Em todo lugar um bu-bu O velho McBoo tem uma fazenda assombrada I-I-I-I-Boo I-I-I-I-Boo Isso realmente me assustou O velho McBoo tem uma fazenda assombrada I-I-I-I-Boo E em sua fazenda tem um zumbi I-I-I-I-Boo Com um bu-bu aqui e um bu-bu Ali, lá um bu-bu Em todo lugar um bu-bu O velho McBoo tem uma fazenda assombrada I-I-I-I-Boo I-I-I-I-Boo Ah, não! Pera! Ma-ma-múmia? Não quer dizer mamãe I-I-I-I-Boo O velho McBoo tem uma fazenda assombrada I-I-I-I-I-Boo E em sua fazenda tem uma múmia I-I-I-I-I-Boo Com um bu-bu aqui e um bu-bu Ali, lá um bu-bu Cal, em todo lugar um bu-bu O velho McBoo tem uma fazenda assombrada I-I-I-I-Boo Surpresa! É você! O velho McBoo tem uma fazenda assombrada I-I-I-I-Boo E em sua fazenda tem um lobisomem I-I-I-I-Boo Com um bu-bu aqui e um bu-bu ali Lá um bu-bu Cal, em todo lugar um bu-bu O velho McBoo tem uma fazenda assombrada I-I-I-I-Boo O velho McBoo tem uma fazenda assombrada O que é isso saltando da pilha de feno? Um esqueleto? É um esqueleto! O velho McBoo tem uma fazenda assombrada I-I-I-I-Boo E em sua fazenda tem um esqueleto I-I-I-I-I-Boo Com um CREC-CREC Aqui e um CREC-CREC Ali Cal, em todo lugar um CREC-CREC O velho McBoo tem uma fazenda assombrada I-I-I-I-I-Boo I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I É, Dewey, ele mora em uma fazenda. Uma fazenda? E não qualquer velha fazenda. Uma fazenda assombrada! Ah, ah, uma fazenda assombrada? A fazenda do velho McJow não me parece tão assombrada. Caramba! O velho McJow tem uma fazenda assombrada! Bu, bu, bu! E na sua fazenda tem uma bruxa! Bu, bu, bu! Com um ri aqui e um ri ali. Da um ri, da um ri! Pra todo lado um ri ri! O velho McJow tem uma fazenda assombrada! Bu, bu, bu! O velho Mc Joe tem uma fazenda assombrada Puu, Puu, Puu E na sua fazenda tem um fantasma Puu, Puu, Puu Com um aqui e um ali Lá um calmo Pra todo lado um U, U O velho Mc Joe tem uma fazenda assombrada Puu, Puu, Puu Muito obrigado O velho Mc Joe tem uma fazenda assombrada Puu, Puu, Puu E na sua fazenda tem um esqueleto Puu, Puu, Puu Com um barulho aqui e um barulho ali Lá um barulho Com barulho pra todo lugar O velho Mc Joe tem uma fazenda assombrada Puu, Puu, Puu O velho Mc Joe tem uma fazenda assombrada Puu, Puu, Puu E na sua fazenda tem um lobidomem Puu, Puu, Puu Com um uivo aqui e um uivo ali Lá um uivo com um uivo Pra todo lado um uivo O velho Mc Joe tem uma fazenda assombrada Puu, Puu, Puu O velho Mc Joe tem uma fazenda assombrada Puu, Puu, Puu E na sua fazenda tem uma múmia Puu, Puu, Puu Com um rá-ra aqui e um rá-ra ali Lá um rá Calra Pra todo lado um rá-ra O velho Mc Joe tem uma fazenda assombrada Puu, Puu, Puu O velho Mc Joe tem uma fazenda assombrada Puu, 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 Puu Puu, Puu Eu amo fazendas assombradas Puu, 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 Puu Ah, mas tem certeza que esse lugar é seguro? Bem, o velho Mc Boo nos convidou E eu amo fazendas assombradas Eu também O velho Mc Boo tem uma fazenda assustadora Puu, Puu, Puu E em sua fazenda tem um fantasma Puu, 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 Puu Com Puu, Puu Aqui e um Puu, Puu Lá e cá Puu, Puu Em Puu Todo lugar um Puu, Puu O velho Mc Boo tem uma fazenda assustadora Puu, Puu, Puu Puu, Puu Velho Mc Boo tem uma fazenda assustadora Puu, Puu, Puu E em sua fazenda tem uma múmia Puu, 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 Puu Com Puu, Puu, Puu Aqui e Puu, Puu, Puu Lá e cá Puu, Puu, Puu Outro lugar um Puu, Puu Puu, Puu Velho Mc Boo tem uma fazenda assustadora Puu, Puu, Puu Puu, Puu, Puu Puu, Puu, Puu Puu, Puu, Puu Desde quando as múmias tem rabo Puu, Puu É O velho Mc Boo tem uma fazenda assustadora Puu, 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 Puu E em sua fazenda tem um lobisomem Puu, 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 Puu Com Puu Aqui e Puu Ali Puu, Puu Todo lugar um Puu, Puu Puu, Puu, Puu Velho Mc Boo tem uma fazenda assustadora Puu, 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 Puu Puu, 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 Puu Senhor lobisomem Você me 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 assustou Puuu Velho Mc Boo tem uma fazenda assustadora Puu, Puu, Puuu Puu, Puu Em sua fazenda tem um esqueleto Puu, Puu, Puuu Puu, 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 Puu Puuu Um barulho aqui e um barulho lá Barulho em todo lugar tem barulho O velho McBoo tem uma fazenda assustadora I-I-I-Boo Esqueletos são assustadores Só fecha os olhos, Lily O velho McBoo tem uma fazenda assustadora I-I-I-Boo E em sua fazenda tem alguns monstros I-I-I-Boo Com o U aqui e o U Ali, o K, o Lá, todo lugar um U-U-U O velho McBoo tem uma fazenda assustadora I-I-I-Boo Tá bom, Frankenstein, vamos dançar É! I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I